Música É meu povo, boa tarde, boa tarde Arada pra vocês tudinho aí Mais um carrego efetuado Mais um carregamento efetuado graças a Deus E vamos que vamos Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo Tá um poeirão, tá seco, tá seco hein É, hoje é 14 né 14 do 12 de 2023 Botei pra gravar aqui Agora são 14 e 20 né No dia 14 do 12 de 2023, dezembrão Praticamente metade do mês Tô saindo aqui da Ibar né Saindo aqui da Ibar Vamos pegar 148, sentido brumado Vamos gravar um trechinho aqui né Natal tá logo aí Né E vamos falar só coisa boa Temos que falar só coisa boa no nosso dia a dia né Porque Coisa boa puxa coisa boa né Coisa má puxa coisa má né Em todos os aspectos da vida aí né E vamos que vamos Quem não dá um pedacinho de estrada de chão aqui Tem que falar coisa boa porque palavra tem poder né Porque Deus criou as coisas com os pés Com as mãos, com a colher de pedreiro Como é que Deus criou as coisas Fala pra nós Não, Deus criou as coisas com a boca Né Por quê? Por quê criou a boca? Né Se eu não me engano lá em Gênesis tá escrito né Que Deus Deus disse Haja luz E houve luz Né Sabe o que significa isso? Você sabe o que significa isso? Né Isso significa que lava seu cérebro Lava seu cérebro Deixe ele limpinho Só pensa coisa boa Coisa transparente Coisa que Que incentiva né Lava seu cérebro E abra sua boca só pra Construir coisas boas Né Mais ou menos isso Mas vamos mandar um salve e abraço É mais ou menos por aí Né Vamos mandar um salve aí pro Hilton Silva Diz que tá morando em Mamonas No Norte Mineiro E vai fazer aniversário Dia 20 do 12 Salve e abraço Vai as felicitações aí Do J. Fernandes Pro Wilson Hilton Silva E pra todo mundo de Mamonas Que Deus conceda essa coisa boa aí Na vida do Hilton Toda a família e todo mundo aí Tá bom Dá pro Roberto de Teodoro Sampaio Lá em São Paulo Salve e abraço pro Roberto Toda a família Toda a região lá Já tem uns comentários Meio por cima ali Que eu nem respondi Mas anotei alguns nomes Que pede salve e abraço aí Pra gente Tá falando Salve e abraço pra todo mundo Da Ibarco também Rapaziada que carrega nós Rapaz da Balança Enfim Todo mundo que envolve aí Tá bom Tudo rapaziada que acompanha o canal aqui Da Ibarco Tromado Enfim Essas caminhões Que vem Trazer óleo Pra acender E os fornos É José Silva De Guiainhãs Como é que é São Paulo Mais ou menos por aí José Silva De Guiainhãs São Paulo Se eu escrevi certo É isso aí Antônio Flores Itatim Como é que é Antônio Marcos Vai também com o Antônio Flores Dá pro família Flores Todo São Carlos E o pessoal Todo família Flores E aqui é o Antônio Marcos De Itatim Bahia Claudio Souza Não sei se é o mesmo Os dois nomes Rodrigo Celestino Tá passeando aqui Pro Livramento É Brito Souza Do Marabá Pará Germano Acho que é Paraíba Cidade Boqueirão Salve e abraço Pra todo o Paraíba Acho que é Paraíba Colocou o PB Cosme Mato Salve pra avó Dona Chica Pro tio Alessandro Bairro São Félix Salve pra todo mundo Do bairro São Félix Aqui em Brumato Aí pra toda rapaz Que acompanha Vander Luiz Não falou da onde Diz que é novo no canal Eterno nos abençoe Pela presença Tá bom Eles vão Salve aí pros Pais em Livramento Aqui na retaguarda Vai pro Livramento O pai é Gonçalo E a mãe Acho que é Dona Fátima Ele disse que faz um ano Que eu passei em Livramento Então tem 20 Livramentos Já faz um ano Que eu passei lá Ele lembrou E enfim Salve e abraço Pra todo mundo Que acompanha o canal Bom final de ano Pra vocês tudinho Pra nós também Então como é que ficou Cheguemos Só pra recapitular O negócio Cheguemos Segunda-feira Depois do almoço Aqui Aqui na Naivar E hoje é Hoje é quinta Então no caso Descarreguei terça Fiquei terça e quarta Fiquei dois dias ali E carreguei quinta Tamo indo Aonde nós vamos Vamos pra cidade de São Paulo Mais precisamente Na Castelo Branco Em Araçariguã Recentemente Fiz uma viagem dessa pra lá Mas vamos fazer outra Aqui agora Tá bom E vamos que vamos Salve e abraço De azepa Não esquece de ninguém Às vezes esquece alguns nomes Mas salve e abraço Pra todo mundo Aqui no Bromado Pro xerife Toda a família do xerife Tem familiares aqui No Bromado E vamos que vamos Vamos pegar um trechinho Por cá Pra ficar registrado É Como é que tá Andando a coisa Aí né E vamos que vamos Vamos que vamos E 36 graus Agora no momento Vai tá seco Precisando Urgentemente De chuva É Urgentemente De chuva E vamos se apegar Com Deus Que Deus dá Dá rum Pra todas as coisas Aí né Esperar em Deus Porque Nos comedores de feijão Não dá pra esperar Muita coisa não Que O amor Pelo próximo Grande maioria Não vamos exagerar Que tem Muita gente boa No mundo né Que ainda tem Amor no coração Pensa no próximo Mas grande parte Se esfriou né Então temos que Focar em Deus É o único O único Que não vai Nos decepcionar né É o único É o único É o único Que é o pivô De tudo Então vamos pegar Um trechinho aqui Gravei Isso aí No meio do pátio Da Ibar E Vamos pegar Um trechinho aqui Chegando no Bromado Na Capitar No Minério né Capitar no Minério É aqui É uma das Que é considerada Capital do Minério né Então essa BR Que nós estamos aqui É BA 148 Que liga aí Pro Mado Livramento É Paramirim Enfim Vem embora pra lá Sabe um abraço Pro japonês Pros parentes Do japonês Sério japonês Do Paramirim Que mora em São Paulo Mas sempre passei pra cá Né E agora É época do pessoal Tem bastante gente Que acompanha o canal Que agora é época De Tá passeando Aí nas férias Né E Eu amo que Eu amo que Agora Final de ano As cargas Vão ficando Mais escassas Né Tanto é Que nós chegávamos E carregávamos E E Corja Fiquei doidinha Esperando carga Né E Vai chegando Mais no final do ano Vai ficando um pouco Mais complicado Aí Porque daí Muitas empresas Muitos clientes Que pedem os produtos Né Em todas as bandas Né Roda Que não roda Também De uma maneira geral Final de ano Final de ano Dá uma segurada Começa Depois de janeiro Muitos Começam a andar Mesmo devagarinho E depois de fevereiro E Então essa Essa transição De final de ano Pra começo de ano É Complica um pouco O pé do pavão Pro nosso lado Né Essa transição De ano Aí Mudando Do final de dezembro Pra janeiro Vai meio emboladão Até fevereiro Mais ou menos E O negócio Começa a andar Mesmo É A partir de fevereiro Então ele tem que Levando meio emboladão Mas é assim mesmo Que funciona Né É o jeito Da madeira Vocês observaram Aqui a Borracharia Neves O parente do Do Cosme Cosme Lá do Embu das Arte Salve a pra Para os parentes Da borracharia Vocês observaram Que aqui Deram uma larghecida Aí na lateral Fizendo as faltinhas Ficou Melhor Aí O acostamento Ficou largo Ficou bom Né Bom que é bom Então tá bom Descendo Pro Brumadão É Aqui tem um Lugar Acho que Enlarguecer Aqui até Talvez Por causa Essas Então Centro de evento Quando sai festa Aqui na direita Né Isso ajuda Bastante Brumado É o que Liga Vou tocar Até Cair de tete Tomar um banho Porque eu nem Tomei banho ali Vou deixar Que tá Meio Quento Demais Deixa eu tomar Banho Mais pra frente Olha o Decesão Carregado De Música Máquina É Bicho Véio Só tô Orando É Comer É É Isso aí Meu povo Teve alguém Que pediu Pra gravar Aí O Atacadão Não deu Pra gravar Até agora Mais Uma hora Não é Gravamos Esse Atacadão Por exemplo Você tá vendo Acesso Descarga E mercadoria Tá 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 Vem uns Meses Já Tem uns Meses Já Brumado Vai De Guerra Caminhãozado E Caminhão Tem Andar Com Pau Por Aí E Eu Enxergueirei O Cavalão Tá Sordo Aí Véio Tá Véio Cavalão Bonito Tá Gordo Véio Solto Fica Perigoso Então Meu povo Nés Um outro Contrato Que nós Assumimos Aqui Pra descarregar Na região De São Paulo Pinhará Sariguama Tá Bão O Sonorizador Salve Salve Para o Sidney 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 Que trabalha Aqui na Loja de imóveis Salve Para ele Para Para a esposa Sidney Coqueiro Se eu não me engano Sobrenome dele Salve Um abraço Para ele Ele trabalha Aqui na loja Vamos ver se nós Vê a loja Para vocês verem Na beiradinha da pista Aqui Salve Um abraço Para o Sidney Para a Ened O filho De ela Que trabalha Também Com carreta Aí Enfim Para todo mundo Que acompanha Aqui no canal O canal Do J Da palma J Fernandes Gasolina 536 Etanore 384 Né E vamos que vamos Tá tranquilo Hoje aqui Tô tranquilo Né É quinta-feira Metade da tarde Precisão dar um recapinho Aqui Nesse salavanquinho Nós vamos ver se nós vamos conseguir lavar o caminhão Hoje Porque tá sujo Na vinda Não deu Tá meio apurado Na vinda Né A loja que o Sidney trabalha É onde? Como é que é? É uma loja aqui na frente Aqui é o Mercadão Né De frente do hotel E a loja que o Sidney trabalha Salve e abraço Para o Sidney Para toda a equipe aí Da loja Da lojona Como é que é o nome da lojona? Aí que essa loja Abarrado Meio laranja Esquadison Móveis Né Esse Sidney trabalha aqui Ele e a esposa Salve e abraço Para você Para você estudinho Toda rapaziada da loja aí De frente aí Com o hotel Se tiver um nove eixo Para fazer essa curva Aqui hoje Ele encheu os olhos de cisco Os caras colocaram ali Uma escada Jogando pônei Aqui tem que abrir Bem virando o poste Nove eixo Parecia Agora com essa escadona Aí Ele enche os olhos de cisco Tem que abrir bem lá Né E o rapaziada Carcaram a escada Ali Vai escurecer a bocada Para a curiosidade Dos nove eixo Passa Mas passa Só que não tem como Nem você trepar No meio fio ali Já arrancaram Até o postinho Do canto Da esquerda É A bocada é escura Estão mexendo Num baranhado De fio aí Deus do céu Olha como é que Chuchão de cobra Virou aí Nessa embaranhada De fio aí Vai vendo Bateram num poste Quebraram um poste É louco Até o bichigão Chegou a chorar De ver o poste Derrubado Boeiro poste Que aconteceu Zerar Um monte de obra Que dá Para trocar um poste Desse Aquele baranhado De fio Chega a fazer Uma Tem uns pessoal Lá para Nossas bandas Lá Mas todas as bandas Tem Vem Vem um Coloca internet Outro Coloca Não sei o que Não sei o que Só vão carcando Fio E larga Aquela poluição Visual Nos postes Que foi o mais Rei do mundo Não estou falando Especificando lugar Em todos os lugares Tem Os caras Meio Relaxado Ali O pessoal Estão trocando O poste Tem muitos lugares O cara Fez o serviço Arruma Estica o fio Deixa bonitinho Tem uns lugares Que ele está Tudo pendurado Tudo bagunçado Por que não arruma Bem feito Tudo que você For fazer Você tem que procurar Fazer bem feito Você costuma Fazer a coisa Bem feita E costuma Fazer mal feito Então vamos Fazer bem feito Em todo lugar tem Não estou falando Em todo lugar Específico Em todo lugar Tem esse tipo De coisa Larga aquela Fiozaiada Pendurada E vira um Vira um Ninho De Anu É A boca escurece A boca escurece E aí Não está ligando Não apareceu Ninguém ligando É louco Agora não vai desligar Agora Tem que recortar O negócio E deixar Bonitinho Liga Não tem nem Botar a mão Ali Desculpa Nós A mão Vai desculpando Nós Vai dar as ligações Aí Vai ligar Mas nós não Atendimos Não Agora nós Retorna Tá bom Beleza Meu povo Mas é isso aí Agora nós vamos Subir aqui A subidão Fiquem com Deus O São Félix Acho que está aqui Para a esquerda Então subiu Subidão Peguei um pedaço De vídeo Só para mandar Os alô Acabou Compreendo Fiquem com Deus Os outros passados Eram gravando De novo E assim Fechando As gravadas Fiquem com Deus Até a próxima Tchau Tchau E fui